Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês já puderam perceber, há algum tempo eu clareei os meus cabelos, ou melhor, as pontinhas dos meus cabelos. Eu fiz até um vídeo falando que eu tinha testado o produto pra tirar a tinta, que era o B4 Color Remover. O cabelo tá sujinho, então tá um pouco mais escuro. Mas eu fiz uma espécie de californianas nas pontas do cabelo e eu descolori. E eu gravei pra vocês como foi o processo que eu tinha feito. Eu pesquisei bastante na internet, no Google, no YouTube. E a técnica que eu achei menos difícil de fazer sozinha em casa, eu resolvi arriscar, porque eu ia fazer só nas pontas. E eu tenho um cabelo que, atualmente, não tinha nenhuma química de modificação. Eu não relaxo o cabelo, já relaxei por muitos anos, mas há mais de 4 anos o meu cabelo é só pintado. Então, eu resolvi arriscar fazer isso nas pontas, porque se acontecesse algum imprevisto, eu poderia cortar e, talvez, resolver esse problema. Então, é uma responsabilidade que eu resolvi assumir, mas eu não estou incentivando ninguém que faça isso aqui. Procure um cabeleireiro que vai se responsabilizar e vai saber a técnica adequada pro cabelo de você. Bem, então, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz um rabo de cavalo bem alto e apliquei água oxigenada, 40 volumes e pó descolorante. Por que eu usei a água oxigenada de 40 volumes? Eu tinha feito um teste de mecha, uns dois dias antes, eu já cortei, já até saiu aqui nessa, bem nessa pontinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu peguei uma pontinha bem da nuca e descolori com a água oxigenada de 20 e não deu muito resultado. Então, eu resolvi passar de 40, porque meu cabelo é um pouco mais grosso. Então, eu fiz esse processo e deixei, acho que foi 20 minutos. Depois, eu enrolei com o papel filme desses de cozinha mesmo e esperei os 20 minutos. Acho que foi 20 minutos mesmo. E fui controlando como o cabelo estava clareando ou não, já que o filme é transparente. Ele começou a esquentar e quando eu vi que já estava bem claro, antes dos 20 minutos, eu resolvi lavar. E depois, eu apliquei a tinta da L'Oreal e Median Excellence 4.54. Esse é um castanho mógano ramato, que eu penso que seja um castanho mógano dourado. Na verdade, ele ficou com um tom de vermelhinho. As pontinhas estão bem desbotadas aqui. Eu vou ver se eu coloco algumas fotos pra vocês verem o antes e o depois. Meu cabelo estava castanho escuro bem forte. E foi isso. Esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de favoritar o vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu vou deixá-las gostadas aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.